Música Você já deve ter ouvido falar da minha sogrinha Fátima Sogra, te amo Também ouviu falar do casal luculado Mais cerveja, menos frescura Cerveja defumada E muitas outras histórias Que só a Bierteria sabe contar pra vocês Casal pulado, conta um pouquinho pra gente Dessa história aí Bom, já que a gente faz cerveja junto Depois de muita DR Saiu a primeira que foi a DR Logo em seguida a gente fez A TPM, ele fez A rotina, porque queria apimentar Não, fez a fetiche pra apimentar Depois a rotina Pra deixar mais suave, ele está lançando A sogra aqui hoje Legal, e como é que está a recepção do público Com a sogra? Eu, estou achando Sensacional Todo mundo ama a sogra, que nível nem eu sabia Gente Não, mas a sogra dela é sensacional A sogra dela é bruta Adoro a sogra dela A sogra dela arrebenta, entendeu? A dele então nem se fala, gente Agora, a cerveja DR Foi ideia de quem? Deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar Não, a receita foi dele, gente A receita, eu tinha que resolver a DR Não tinha que adivinhar a DR Só fiz a receita Mas quem queria sempre a DR não era eu Entendeu? Então, graças a Bierteria Você nunca mais pode dizer que não bebeu com a sua sogra Eu estou bebendo com a minha Vamos lá Fala galera Estou aqui com o Christian A paputa que pariu E paputa que pariu Também Também E estou com o John do Nude Então, a gente está aqui no Mundial Vamos falar um pouquinho de cada cerveja aqui Do que eles estão achando do evento Vamos começar primeiro por aquela vontade de você mandar um palavrão Por tudo aquilo que acontece no dia a dia E você vai A paputa que pariu Vamos falar com o Christian aqui primeiro Fala Christian Fala galera, beleza? O evento Mundial de La Bierre É o evento mais esperado do ano Assim pra gente Como cervejaria, né? Está muito prazeroso Que a gente tenha um contato com o público direto A gente pega um feedback absurdo das pessoas aqui Então, é o evento que eu mais gosto de fazer atualmente É o Mundial de La Bierre E nesse ano a gente tem a Pilsen das Galáxias E tem o Negro é Foda também plugado aqui Tudo nome maneiro Então, além de ser criativo no nome A cerveja é boa pra caralho É muito boa E... Bom, enfim E aproveitei também a oportunidade de vir pro evento E convidei a galera que é amiga minha Que me ajuda também no dia a dia Que participa também Chamei o Jonas da cervejaria Nude Pra poder apresentar a cerveja dele também Pro mercado e tudo mais E a galera tem o mesmo feedback que eu tenho aí também Da galera Agora, Jonas Mano E a tua cerveja aí? Já mandou nudes pra alguém, cara? Então, galera Esse aqui é o primeiro Mundial de La Bierre Que a galera está mandando nudes à vontade aí Não tem restrição Vários peitinhos Vários peitinhos aí E o que dizer do Mundial? Tipo assim, é um evento muito bom pra poder colocar a cerveja aí pra apresentar pro público Um evento monstruoso pra poder colher o feedback Tive a sorte esse ano de fazer a parceria com o Christian, né? Porque eu lancei a cervejaria tem cinco meses Então as vagas já tinham sido esgotadas Então tá muito ótimo aqui poder relacionar com o pessoal Pegar feedback Saber que a cerveja tá indo no caminho certo Que a receita tá muito boa E vamos todo mundo aí fazer cerveja em casa Pra qualquer hora tá aqui no evento aqui também Mandando nudes É isso aí, galera Estamos aqui com o Flávio da Cervejaria Odin Cervejaria extra Lá de Petrópolis Tem sua própria cervejaria E tô com essa fantástica aqui Stout Com 55 de BU E 10% da ABV Flávio, fala um pouquinho como é que tá sendo esse Esse festival de cerveja sensacional aqui no Mundial de La Bierre Bom, tá sendo a nossa estreia, né? Acho que como toda estreia a gente tem bastante expectativa Mas a galera aqui tá sendo receptiva Tamo vendendo bem E a Imperial Stout aí que tá na tua mão Tá sendo o carro-chefe da casa Com certeza tá muito bom Então pessoal, fica a dica Cervejaria Odin Essa Stout é sensacional Cerveja nota mil Cervejaria Odin Cervejaria Odin